Vamos contar o nosso material para nós fazermos aquelas facas lá né Beto? Vamos fazer a faca Vamos botar o vídeo do Youtube para bater as facas Carambite Carambite Gira O vídeo vai ser da faca Carambite E as outras facas nossas Nós dois aqui, puteleiro Puteleiro Está fazendo faca agora É Não é desbasta, agora é Forjado Forjado Batida Agora nós tem batendo É na marreta mesmo Depois vai dar o segmento desse vídeo né Beto? É Não é dito a ele mas É Resolve aí Dá o segmento desse vídeo aqui Amanhã nós temos a caminho aqui do Do desmanche Comprar o sucatão Comprar o... Comprar o... Comprar o sucatão lá O material O material para a gente poder... Vai traduzir a batida na verdade O material para a gente poder É É É É Vamos lá Vamos ver esse material Essa avenida aí é a Avenida General Carneiro Vamos lá buscar aquela bagaça Aquele material lá Porque Se não os caras não entrega não Vai ser fazer logo essas facas Vai fazer encomenda aí Eu quero vender a casa Carambite Dá pelo menos a 200 pau cada vez É a minha até a dele Vamos terminar esse negócio hoje Vai ficar legal hein Aí ó Vamos acelerar aqui Porque os caras não andam Só não acaba só tem O cara não anda não É difícil bicho Tem que empurrar os caras Porque senão não vai Ele caiu aí Ele já bateu? Não Também aqui o retrovisor de novo Não foi não aí ó Aí o João falou Ai 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 Ó mulher Nossa a mulher ficou assustada Fica assustada Ficou eu cara Essa é pra acabar Pô mano Até daqui a pouco rapaziada Chegamos aqui agora E as molas aí As molas não prestam pra nós não? Tem que ser daquela medida lá hein cara Pra nós achar pra nós fazer mais Fazer aquela faca lá E as molas Vou pegar uma mola Fazer umas facas boas aqui batidas Vou pegar uma boa aqui ó As molas boas A boela de uma faca Metei na forja lá e Já era Sacudi a marreta Olha a outra boa aqui ó Ó Esse setor aqui O setor é o setor do material fino Que nós vamos buscar Dentro de todas essas coisas aqui Que ninguém dá valor Tem uma loja que nós encontramos em tudo É Procura aqui E nós pode vir aqui E pegar o que nós quiser E nós acha Né? E nós ó Desde ferramenta Olha o material aqui É tá aqui ó Bem escondidinho aqui Que a gente já sabe Ó Matéria-prima Essa Matéria-prima Matéria-prima Mais outra Outra Aqui também Ó o material aqui Que nós vamos Pra arrebentar o cabo da faca É Isso aqui é tudo latão Isso polido aqui menino do céu Vamos lá Olha Polido então? É Matéria-prima 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 Já encontramos uma parte do nosso material aqui Matéria-prima Agora vamos procurar A princípio é isso daqui né velho É Olha aí Olha aí Aí pessoal Agora nós estamos Fala aí Vandelei ó Pra quem vai fazer uma faca de capa de rolamento Capa de rolamento Isso aqui é o material ideal Só que tem que chegar a 1200 graus pra escaldar e bater e cortar E fojar a sua faca Excelente material Olha isso aqui Dá duas facas grandes pra caramba E você vai puxar e ela vai crescer mais uns Uns oito centímetros aqui Muito boa Talvez não vale a ver esse material Mas vamos lá procurar o outro material que nós estamos precisando Pra terminar as facas nossas lá Aqui em Sorocaba Um dos melhores lugares que tem pra comprar Material pra E ninguém dá nada por um lugar de ser aqui né cara O gozado é isso daí Tem que ter um olho clínico pra conseguir achar as coisas É isso aí Valeu E aí pessoal Agora nós estamos indo a ordem Vandelei Vamos na madeireira agora Comprar umas madeiras nobres Madeira de lei Pra nós colocar o cabo de umas vacas lá Pra o pessoal pedir madeira de lei E essa madeireira que nós vamos agora Eu tive uma informação Que lá tem até Jacarandá da Bahia ainda Vamos ver Vamos conferir lá pra ver se tem esse material lá Pode comprar esse material hoje lá É isso aí Porque não é em todo lugar que encontra esse tipo de madeira também né Vandelei Verdade E pra ficar boa a faca tem que ser uma madeira boa né Pra aguentar o limite E pra ter uma boa durabilidade Estamos indo aqui na estrada de Sorocaba-Motorantim Pra chegar até esse lugar daí Até mais Até mais pessoal Valeu Aí pessoal nós chegamos aqui na madeireira Vamos escolher uma madeira Vamos escolher umas madeiras boas hein Já tô até vendo ali umas vermelhas Coisa Coisa boa hein É isso aí pessoal Vamos lá Aí pessoal Já cortou essa faca daqui ó Essa daqui é a faca do Vandelei Né? Qual que é o trabalho agora aí Vandelei Que a gente vai fazer nela aí velho Vamos terminar de abrir o furo aqui Porque é o lugar que a gente vai tirar o dedo Que é uma faca de combate Tá? Esse... Esse latão que nós compramos aqui É pra ribitar o cabo da faca Que esse metal Que vai nas partes de baixo da guarnição dela Outra guarnição vai aqui em cima E no meio a madeira Que é a madeira que nós foi comprar lá É E agora o que que eu vou fazer O Beto vai colocar o cabo nessa faca Que é a dele Beto Viu Beto aí É isso aí Sou eu Vandelei A minha Vou terminar Vou meter a leima aqui Vou arredondar mais Pra caber o meu dedo Que não tá passando Tem que ser um pouco maior Porque a broca Pode fazer o filework também né Vandelei Que você vai fazer esse trabalho Aqui agora né parceiro Exatamente Esse trabalho aqui que é o mais importante Olha a diferença Que fica Vamos fazer esse trabalho aqui Pra quando você colocar o cabo Fica muito bonito esse trabalho aqui Nessa faca Tá? Essa faca aí pra uns amigos aí Que pediu pra nós aí É Essas facas já foram trabalhadas Já na forja né? Né André? A gente já trabalhou essas facas Já na forja O material que a gente Trabalhou com ela Foi esse aço daqui ó Essa daqui é a forja Lugar da tempra Que a gente usa E é isso daí pessoal Se tiver pronta Nós mostra pra vocês Vamos a obra Vamos lá E aí pessoal Beleza? Vamos fazer o cabo agora ó Esse aqui é o encaixe da madeira Tá? Então a madeira vai A madeira vai nessa posição daqui Essa madeira que a gente usou É uma madeira de lei Ó Eu não sei dizer o nome dela Mas é uma madeira bem Bem legal Que tem umas veias legais ó Agora a gente vai colocar esse ribite E já era O serviço tá pronto Depois tem o polimento Né? Vai ficar muito bom É isso aí E aí pessoal Beleza? Vamos lá ó Daí o Vanderlei Fazendo aí ó O file work Já tá quase pronto né parceiro? Quase Já tô terminando já Tô terminando de dar uma sabelha aqui É ó Tô tirando esse arremate aqui ó Legal Terminei isso aqui Pra nós colocar o cabo E aí Beto Vai ficar Aqui quando vai ir pra fora Já que não vai fazer a têmpera dela Agora vai ter a têmpera né? Ó como que fica bonito Fica nessa aqui ó Tá pronta essa? É produto acabado Olha isso Olha como é que Fica isso aí Muito bom Esse aí É isso aí Vamos lá Vamos levar pra têmpera lá Pra nós Vou tentar mostrar a outra Que Beto fez aqui também Olha Semi polida Ele vai dar marra polida É vai polimento E aqui a minha Que eu tô fazendo aqui Essa aqui é do Beto E a minha É isso aí Vamos lá Vamos lá Sistema do ar aqui também Vamos temperar só a lâmina dela Pode botar um pouquinho pra trás Pra nós pegar Só a lâmina dela Só a lâmina dela Aqui tá Um sistema Vamos oxigenar lá em cima Nós aproveitamos um pouquinho do ar também do compressor Daqui a pouquinho tá Um pouco minutos nós fazemos a têmpera lá né Beto? É Daqui a pouquinho nós voltamos Valeu! É isso aí pessoal Vamos lá A faca já tá Temperada Temperada Vendo aí E agora nós vamos colocar o cabo né Beto? E a tempera é o segredo né? Porque a gente não vai ficar contendo né Beto? Não Tudo não né? A tempera é o segredo Porque só quem mesmo compra uma faca dessa aqui que vai ver o tipo de aço que é Sim Ela pode ser temperada inteira não é igual a uma faca de coce a um terço dela Pode ser temperada inteira porque é uma faca de combate, é uma faca de perfuração Não toca É isso aí É Agora cabo né Beto? Polimento né? Exato Agora vamos pro cabo Deixar igual aquela outra lá Aquela bonitona Que foi lá É isso aí O Beto é professor Falou tá falado Vamos lá Vamos ver Ô pessoal Beleza que legal Aí ó Agora né Vanderlei Qual que é o processo agora aí? É o filework né? Depois que nós levamos na foja lá e temperamos o material que ficou muito duro Isso Agora vamos pulir pra destacar o filework Fazer o filework É pa Porque ó Acabamento maravilhoso né? Se eu dar um trabalho Dá muita talhada Polimento agora né? Nós vamos levar ela lá pra pulimento Então eu tô tirando pra destacar Tirando disso Beto Tem que destacar o trabalho Sem contar que isso daqui é só uma passada Depois você trabalha da lima por cima Dá lixa fina né? Vai pro pulimento E vai pro pulimento ali Pra chegar E aqui Já vai pro pulimento que a gente faz Então tínhamos uma pasta ali Uma pasta de polimento Vou mostrar a bola aqui Beto Veja aí? Olha o detalhe hein? O acabamento final é esse Vem aí pessoal Vem aí pessoal O acabamento final é esse Da marca do Beto A minha ó Como vocês tinham visto em anteriores É WIPS A do Beto É essa marquinha aqui Vê essa marca por aí É o Beto que tem A minha já é WIPS Aquela que eu tô dando acabamento lá E aqui ó O material O material que a gente tá usando O material que nós tá usando aqui Por isso gente Que nós temos que levar na foja E bater Tira aqui Tá vendo uma faca aí? Por isso que nós temos que levar na foja e bater Porque senão você não consegue aproveitar o material e fazer Porque não cabe dentro Aí tem que ser batido É esse material Olha a espessura Olha como ficou Aqui Com detalhes Aqui atrás A gente deixou com uma espessura boa Pra dar um acabamento Acabamento e final E o toque final Olha isso Dois amador Nós não somos profissionais Não trabalhamos nessa área Não Mas nós Vai fazer Vai deixar pronto aí É É isso aí pessoal Valeu então Ok Até a próxima É nóis É nóis